Acesse nosso site www.somautomotivocds.com.br CD Fiorino Glamurosa A retaliação Qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor Acesse nosso site www.mesmerism.com.br Acesse nosso site www.mesmerism.br Acesse nosso site www.mesmerism.br Acesse nosso site www.mesmerism.br Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A concorrência que nos desculpe Mas aqui a lapada é forte Na, 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 na Basta esta Văd un ința-n ochii tăi Na, 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 na Făr cu tine Na, 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 na Mă simt bine Na, 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 na Basta esta Vreau să-mi dai iubirea ta Da, da, știu Cât de mult Îmi doresc să te sărui Să-mi dai iubirea ta Să-mi dai iubirea ta Să-mi dai iubirea ta Vreau să-mi dai iubirea ta Na, 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 na Na, 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 na Tua cu tine Na, 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 na Mă simt bine Na, 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 na Basta asta Vreau să-mi dai iubirea ta Na, 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 na Mă simt bine Na, 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 na Basta asta Vreau să-mi dai iubirea ta Nu mai pot să aștept Timpul parcă stă în loc Încă tine știu că n-am să dor de loc Ai fi n-am mai opat Știu că mă dorești Dacă mă africi, mă repune Mixagens Fabio Golden Boy Na, 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 na Mă simt bine Na, 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 na Mă simt bine Na, 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 na Basta asta Vreau să-mi dai iubirea ta Na, 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 na Vreau să-mi dai iubirea ta Na, 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 na Mă simt bine Na, 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 na Basta asta Vreau să-mi dai iubirea ta Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Basta asta Vreau să-mi dai iubirea ta Na 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 na, fai com o tine Na 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 na, ma se'm bine Na 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 na, ma a festa O dorim te anotirai 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 Oh, yes. Mixagens. Fabio, o Golden Boy. Você está ouvindo. CD Fiorina Glamourosa. A retaliação. A retaliação. A retaliação. A retaliação. A retaliação. A retaliação. Aqui, a diferença começa pela qualidade. Mixagens. Fabio, o Golden Boy. A retaliação. 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 Eu posso respirar de novo CD, Fiorino Glamourosa Retaliação Fiorino Glamourosa, a 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 retaliação Diga-la-la-la-la-la-la-la-la CD Fiorino Glamurosa Retaliação I'll be reaching the sky Free to live, live my life Now I'm letting you behind It's my time, it's my way Now I'm strong enough to stay Oh, I believe in me And nothing can stop me now Free to live, live my life I'll give the best of me Cause now I can breathe again Now I can breathe again Now I can breathe again Corra a concorrência Que a Glamurosa chegou I can't see no more I'm counting seconds to see you I count the door Baby, you're no good Think right now you shoot Just shush and walk away I'll delete your files I'll remove my life Have another start Without force to fight Baby, you're no good Think right now you shoot Just shush and walk away Every now and then I Then I feel my heart Will be so strong once again This time I'll be reaching the sky I'll be reaching the sky I'll be reaching the sky Oh, você Com meu coração querer Já me rodei com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela cintagueia que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela cintagueia que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser neném Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela cintagueia Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela cintagueia Bota bebê, bota neném Vai, 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 vai Eu tô com saudade Daquela cintagueia que tu tem Eu tô com saudade Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal 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 Já faz muito Se inscreva no canal E aí